Graças a Deus que nós estamos tendo aí uma redução bem significativa nesse quadro e muitas unidades de saúde estão voltando a operar, deixando de ser respiratórias. É o caso de Rio Preto. Uma outra unidade de saúde da família retomou o atendimento aos pacientes não-Covid. É importante para a comunidade, até porque em muitos bairros isso é aguardado. É o caso desse que nós vamos falar, uma mudança muito esperada pelos moradores do bairro Lealdade. Veja aqui comigo. A Secretaria de Saúde de Rio Preto retomou os atendimentos para os moradores do bairro na Unidade de Saúde do Lealdade. A unidade que antes da pandemia fazia cerca de 1.200 atendimentos médicos mensais já começou a voltar à rotina diária. Até este momento a gente já acolheu 60 pacientes em atendimento em clínica médica, na farmácia e também procedimentos de enfermagem. Amanhã a gente retorna com a vacinação de rotina e também com a vacinação Covid. E a partir de segunda-feira todos os atendimentos estarão disponíveis para a população. No período que esteve fechada, os pacientes da região da unidade não deixaram de ser atendidos. Eles estavam sendo atendidos pela UBSF de Talhado e também pela UBSF do Jaguaré, que é próxima daqui. Atendimento eles tiveram, mas assim, acho que nada melhor do que estar próximo do seu local de residência. Houve necessidade de transformar a UBS em uma unidade de tratamento para pacientes com Covid. E depois de seis meses, os moradores agora podem retornar ou continuarem se consultando também na unidade de talhados. Quando a gente fala que a Jaguaré, a Talhado, a Talhado são unidades próximas, para quem está de carro, para quem está de moto, para quem está a pé, que não tem um veículo, não tem um transporte público, um transporte próprio, é complicado. Qualquer distância é muito, muito longe, principalmente quando você precisa de atendimento de saúde. Então é importante você ter a unidade ali no bairro, é mais confortável, agiliza, facilita para quem está ali perto precisando. Só reforçando o seguinte, a UBS Lealdade, portanto só reforçando a Lealdade e Amizade, fica na rua Pedro Oliva, antiga projetada 15, esses bairros mais novos têm essa configuração. E o número é 500, fácil de achar, quem é do bairro já conhece, fica bem na área central daquela localidade, do bairro Lealdade. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco horas da tarde.